Ainda falando sobre educação, mas com uma dica agora, você que é da área de ensino e de repente está procurando uma oportunidade, presta atenção porque estão abertas as inscrições para o processo seletivo de professores da Prefeitura de Urupês. A Larissa Cruz então volta a conversar com a gente e trazer as informações. Ô, Lari, são vagas para quais áreas? Olha, Rodolfo, são vagas disponíveis para professores de creche, educação básica 1 e 2, abrangendo aí as áreas de arte, ciências, educação física, geografia, história, inglês, matemática e língua portuguesa. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de novembro pelo site oficial do processo seletivo, que é o www.urupês.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. A prova vai ser aplicada aí no dia 10 de dezembro. Os horários e locais serão divulgados pela imprensa oficial da Prefeitura de Urupês e estarão disponíveis nos sites www.onconsultoria.com.br e www.urupês.sp.gov.br. Com pelo menos 5 dias de antecedência. Então, quem fizer a sua inscrição, fica atento aí esses sites que a gente está passando para ver o seu local de prova, a data, tudo certinho. No site da Prefeitura de Urupês tem o edital, está tudo certo por lá. Só fazer a sua inscrição e a gente deseja aí uma boa sorte para todo mundo nesse concurso, né, Rodolfo? Com toda certeza. Boa sorte a todos vocês e aproveite essa oportunidade. Lari, valeu, obrigado, viu?